Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas e Bitcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Faltam apenas 11 dias, 6 horas, 18 minutos e 10 segundos para o Halvin desde a gravação do momento desse vídeo. Nós estamos muito próximos de começar a grande festa do mercado e hoje o Bitcoin resolveu dar uma recuada. Ontem ele estava 72 mil, hoje voltou para 70 mil e 800 dólares, nós vamos falar sobre tudo isso. Está caindo 1.87 até o momento, Ethereum continua em alta, 3.646 dólares, XRP em alta, Cardano em alta, Matic em alta, só que a alta é uma alta não muito expressiva. Hoje o mercado está misto, uma boa parte das criptomoedas está subindo, outra boa parte das criptomoedas está em uma pequena queda, mas é constante. É interessante, o mercado está aí para os investidores, bastante interessante no dia de hoje. Aqui no Coin Go Live, nas melhores 750 criptomoedas do mercado, nós temos a Crave subindo 85%, Match subindo 84%, Saga subindo 48%, Pups subindo 48%, 37% a vela, Stone 37%, o resto aí não interessa muito. Aqui nas top 100, que são as criptomoedas do mercado, aqui nas top 100, que são as criptomoedas mais importantes do mercado, você vê a Tencoin subindo 16%, hoje já são 37% em dias. Então a gente tem bastante tempo aqui nas maiores altos, já são 118%, 1000, 12% já são 40%, CKB subindo 100%, quase 12% de alta no dia de hoje. Galagames subindo bastante também, 7%, já são 20% nos últimos 7 dias, Phantom subindo e por aí vai. Então a gente tem um mercado dessa maneira no dia de hoje, as criptomoedas mais pesquisadas aqui no CoinMarketCap é a Tenna, HashEye e Tenso, vou até fazer um vídeo sobre essa Tenna porque parece uma criptomoeda muito promissora aí para os próximos dias. O índice de medo e ganância continua na posição de ganância, voltando quase para a extrema ganância, você vê que o mercado ainda está com muita vontade de comprar, tá? Vou abrir aqui o gráfico do Bitcoin, eu estava olhando outra criptomoeda antes do dia de hoje, que era a LCX, estava dando só uma olhadinha nela, que ontem eu peguei uma graninha muito boa nela, ontem não, antes de ontem né pessoal, que ela deu um pumpzinho, realizei algum lucro, fiz uma recompra hoje interessante, tá? Pode estar acontecendo algum processo normal no Bitcoin como um reteste do rompimento do triângulo, a gente vai falar sobre tudo isso aqui também, antes de mais nada, torne-se membro do canal, é simbólico, tá pessoal? Eu ajudo o Halmaro a deixar o conteúdo dele mais interessante para o YouTube, torne-se também inscrito do canal e deixe seu like, todo dia a gente está trazendo vídeos aqui para vocês, tá? A gente tem o Bitcoin em tendência de alta, nós temos aí o MACD indo para cruzamento para cima, o Vortex cruzamento para baixo, o Estocástico cruzando para baixo e o RSI virado para cima. A gente tem divergência total do mercado, divergência total de indicadores. Médias móveis, a gente tem as médias móveis todas apontando para cima e a gente tem um cruzamento desse triângulo. Se tudo der certo e tudo se confirmar, quem vai mandar no preço hoje é o gráfico de 4 horas, nós voltamos para testar o rompimento do triângulo, Provavelmente a partir de agora se passarmos acima da média móvel de 8 períodos, a gente vem para romper topo e aí a gente tem o que? Um micropivô de alta no gráfico de 4 horas e jogaria o preço intencionalmente a região dos 75 mil dólares aí as próximas horas subindo aí, próximas 12, 16, 18 horas aí subindo em tendência de alta, tá? Caso ele retorne. Aqui a gente tem uma matrix compradora, todas as médias estão se cruzando para cima no gráfico de 4 horas. Fica visível que a gente está um fractal de alta, isso aqui foi apenas uma correção. Então provavelmente nós vamos fazer esse movimento aqui, tá pessoal? Voltamos para testar o rompimento do triângulo, provavelmente vem pivô de alta, agora só marcar o timing do dia, o tempo para ver o que vai acontecer, não vai ter nenhuma notícia apocalíptica, porque a tendência aqui é que nós vamos tentar passar esse topo agora dos 73 mil. Se tudo der certo, o Bitcoin vai passar o dia inteiro subindo a partir de agora e vem buscar aqui esse 78 mil. Se ele for buscar o alvo de semanal, aí a gente tem um alvo muito maior, que seria esse alvo aqui, tá? Então a gente teria um alvo lá em cima e aí o Bitcoin não pararia de subir até os 86 mil, falei com vocês ontem, 86, 87 mil. Preço do Bitcoin extremamente interessante. Então fica de olho que o mercado está lindo no dia de hoje, a gente vai para uma grande alta. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!